Um terremoto de magnitude 4,8 que sacudiu o norte de Nova Jersey na sexta-feira do dia 4 de abril. Já é considerado o terceiro mais intenso já registrado no estado de acordo com dados do US Geological Survey. Este evento sísmico também é o mais poderoso desde 1783, há mais de 240 anos. Terremotos na região são eventos naturais, mas este se destaca por ter acontecido em Nova York e apenas 3 dias antes do eclipse solar raro e total. Antes também houve um grande terremoto em Taiwan gerando tsunami no Japão. Neste vídeo você vai saber muito mais sobre o significado destes eventos recentes mais que já marcaram a história de nossa geração. Se inscreva no canal com o sino ativado, curta este vídeo que sempre terá conteúdos relevantes sempre com uma lupa teológica. A Bíblia diz que nos últimos tempos você ouvirá falar de guerras, ouvirá falar de fomes, ouvirá falar de terremotos, mas saiba que este não é o momento em que o filho do homem virá. Este é o início das dores. Muitos podem pensar que estas coisas são teorias da conspiração, assuntos para colocar medo nas pessoas ou até podem achar uma piada. Mas é só dar uma olhada nas últimas notícias pelo mundo para perceber que há algo muito estranho acontecendo. Mas se você já é um estudioso da Bíblia que procura saber entender os tempos e as estações já percebeu que estamos vivendo em tempos verdadeiramente proféticos. Em Lucas capítulo 21 versículo 11 diz que, haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares e eventos terríveis e grandes sinais do céu. O pregador Franklin Graham, filho do grande evangelista Billy Graham, emitiu um alerta ao mundo em uma de suas postagens nas redes sociais sobre o que ainda está por vir, ele disse Eu sei para onde vamos, eu li o apocalipse, eu sei o que está para acontecer. Neste mundo, o dia do julgamento está chegando e Deus julgará esta terra porque muitos rejeitaram seu filho e haverá um grande preço a pagar. Este é o momento para as pessoas se arrependerem e acreditarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho à verdade e a vida ninguém vem para o Pai, exceto através de mim. Não existem vários caminhos para Deus, apenas um. Avisou Graham. E esta é uma grande realidade pois os sinais da vinda de Jesus estão se multiplicando na terra mostrando que o início das dores já começou e as dores do parto estão se tornando mais evidentes. Um exemplo claro disso são os fenômenos naturais que surgem com mais força e frequência em todo o mundo, tornando-se uma grande preocupação para as autoridades globais. Recentemente, cientistas do Reino Unido alertaram sobre o aumento das mudanças climáticas severas no futuro. Haverão temperaturas extremas e fenômenos naturais tão violentos que A vida na Terra não será possível devido a uma combinação de fatores como o calor extremo e o movimento das placas tectônicas provocará um aumento nas erupções vulcânicas em todo o planeta. Mas falando sobre eventos naturais, o fenômeno de 8 de abril de 2024 também não é comum, pois além de ser extremamente importante para os cientistas, faz parte do cumprimento de mais um grande sinal profético. Em 8 de abril de 2024 milhões de pessoas, em toda a América do Norte, a América testemunhou um dos fenômenos mais raros em anos na história, um eclipse solar total, não será visível no Brasil, mas foi transmitido ao vivo no canal oficial da NASA no YouTube. No entanto, não é apenas a população americana que estará assistindo ao evento de acordo com as mídias, alguns cientistas também fizeram experimentos no dia do eclipse, como o CERN e a NASA que financiou 5 projetos científicos interdisciplinares. Mas também há um significado espiritual oculto por trás deste eclipse para a América do Norte. O eclipse solar cruzará 8 cidades na América que por coincidência essas 8 cidades são chamadas de Nínive, que também é uma das cidades é mencionada nas escrituras. E uma das Nínive está situada em Nova York. Apesar de parecer uma coincidência no ano de 2017, outro eclipse também cruzou 7 cidades chamadas Salem na América e estudiosos classificaram o fenômeno como um alerta para a América sobre Jerusalém, porque Salem significa Jerusalém. Mas agora os teólogos afirmam que a advertência do Senhor para 2024 aos Estados Unidos está relacionada à cidade de Nínive mencionada no Bíblia Sagrada que deveria ser destruída por causa de seus pecados, mas qual seria a advertência profética de Deus? Lembrando que segundo estudiosos na época datada em que o profeta Jonas esteve na cidade de Nínive também houve um eclipse total do Sol. Jonas disse ao povo que eles teriam 40 dias para o arrependimento, dando ao povo 40 dias para se arrepender dos seus pecados e se voltarem para Deus. Então a mensagem profética para os Estados Unidos é o arrependimento. Sabemos que a igreja na América está lutando contra uma grande apostasia e que sua nação está mergulhada no pecado. Estaria Deus dando 40 dias de arrependimento? Ao fim dos 40 dias seria 18 de maio. No calendário judaico em maio se celebra o peça-shinion onde é dada uma nova oportunidade àquele que não ofereceu o sacrifício de peças no tempo certo que foi a Páscoa em abril. Mas uma das coincidências mais intrigantes foi que o terremoto que ocorreu dias antes do eclipse na América foi de 4.8, e o eclipse solar foi em 4.8, já que os Estados Unidos escrevem um mês antes do dia no calendário. Para os rabinos judeus os eclipses significam mau agouro ainda mais quando acontecem em festas judaicas. Eles creem que quando o eclipse é lunar é sinal para os judeus e quando o solar é sinal para os gentios, e nestes últimos dias houve tanto um quanto outro. No dia 21 de abril haverá mais um evento celeste, a aproximação do cometa do diabo na Terra. Sabemos que espiritualmente multidões estão no vale da decisão porque o dia do Senhor está próximo, e até a volta de Jesus devemos obedecer a grande comissão, a colheita é realmente abundante, mas os trabalhadores são poucos. Orem para que o Senhor da colheita envie trabalhadores para a sua colheita e acontecerá que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Que possamos também nos arrepender de nossos pecados e voltar nossas vidas para Deus. Os sinais estão se cumprindo e Deus fala com o mundo através de algumas formas, pela Bíblia, por sonhos. Mesmo que alguns não aceitem, mas Deus manda sinais também através da astronomia mesmo para os gentios. Pois pela astronomia e astrologia o rei Herodes soube que era chegado o nascimento do Messias mandando matar todos os recém-nascidos homens e os reis magos também sabiam mais foram reverenciar o menino Jesus guiados pela estrela de Belém. Então vamos nos preparar. Mas lembre-se sempre do que está escrito no livro de Mateus 24, 36 e 39. Mas aquele dia e hora ninguém conhece, nem os anjos do céu, mas apenas meu pai, mas como os dias de Noé foram, assim será. A vinda do filho do homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do filho do homem. Você acha que é apenas uma coincidência ou outro sinal divino? Se você foi edificado com este vídeo, curta este vídeo e compartilhe sua opinião nos comentários, é muito importante.